Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para um sistema de equações com duas incógnitas. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Para ajudar nosso canal, torne-se um membro e tenha acesso a vídeos exclusivos. Vamos lá! Aqui nós temos 4x menos 3y igual a 23 e aqui nós temos 6x mais 5y igual a menos 13. Resolver este sistema de equações com duas incógnitas significa determinar os valores para x e y, tais que ambas estas igualdades sejam verdadeiras. Existem vários métodos que a gente pode aplicar. O que eu mais gosto é o seguinte. Vamos supor que eu quero determinar primeiro o valor de x, ok? Então, eu vou trabalhar para cancelar os termos que aparecem em y. Veja só como que eu vou fazer isso. Aqui eu tenho menos 3y e aqui eu tenho mais 5y. Esses valores já têm sinais opostos. Isso é bom para a gente, você vai já ver porquê. Eu vou substituir esta primeira equação por outra equivalente a ela. Porém, na nova equação, o coeficiente de y vai ser menos 15. Para que isso ocorra, eu vou multiplicar ambos os lados desta primeira equação por 5. Veja só. 5 vezes 4x é igual a 20x. 5 vezes menos 3y é igual a menos 15y. E, finalmente, 5 vezes 23 é igual a 115. Ótimo! Agora, eu vou substituir esta segunda equação por uma outra equivalente a ela. Porém, na nova equação, o coeficiente de y vai ser 15. Veja só. Para que isso ocorra, já que eu tenho 5y bem aqui, eu vou multiplicar ambos os lados desta igualdade por 3. Porque 3 vezes 5 é igual a 15. 3 vezes 6x é igual a 18x. 3 vezes 5y é igual a mais 15y. Finalmente, 3 vezes menos 13 é igual a menos 39. Ótimo! Então, esta equação aqui é equivalente a anterior. Na verdade, este novo sistema de equações aqui é equivalente ao sistema original. Isto é, o conjunto solução deste novo sistema de equações é o mesmo conjunto solução deste sistema original. Este novo sistema de equações apresenta uma vantagem. Ele é muito mais fácil de ser resolvido pelo método da adição. Basta que a gente adicione membro a membro essas duas igualdades para que ocorra um cancelamento aqui dos termos em y. Note que aqui eu tenho menos 15y e aqui eu tenho mais 15y. Como aqui eu tinha 5y e aqui eu tinha menos 3y, eu vi que multiplicando ambos os lados desta igualdade aqui por 5, apareceria aqui, ó, menos 15y. E multiplicando ambos os lados desta igualdade aqui por 3, apareceria bem aqui 15y. Valores opostos. Isto é exatamente o que a gente procura para utilizar o método da adição. Quando eu for adicionar membro a membro essas duas igualdades, veja que menos 15y vai cancelar com mais 15y. E isso é ótimo. Sendo assim, do lado esquerdo da igualdade, só o que vai sobrar é 20x mais 18x, que é igual a 38x. Agora, do lado direito da igualdade, 115 menos 39 é igual a 76. Até porque 39 mais 76 é 115. Se você precisar, verifique. Desta maneira, resolvendo esta equação aqui, a gente vai determinar o valor de x. Acompanhe. Temos aqui 38x é igual a 76. Isto é o mesmo que 38 vezes x ser igual a 76. Perceba que 76 é o dobro de 38. Isto significa que x deve ser igual a 2, porque 38 vezes 2 é igual a 76. Conclusão, x é igual a 2. Agora, fica muito fácil para que a gente determine o valor de y. Basta substituir x por 2 em qualquer uma dessas equações aqui de cima, que a gente vai determinar o valor de y. Eu escolho aquela que, para mim, parece ser mais fácil. Para mim, parece ser mais fácil trabalhar com essa equação aqui. Então, lá vamos nós. Temos aqui 4x menos 3y é igual a 23. Vamos substituir o x por 2. Então, ficamos com 4 vezes 2 menos 3y igual a 23. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, ficamos com 8 menos 3y igual a 23. Subtraindo 8 unidades dos dois lados da igualdade, do lado esquerdo, quando a gente subtrai 8, sobra só menos 3y. E do lado direito, quando a gente subtrai 8, bom, 23 menos 8 é igual a 15. Ótimo! Eu prefiro que o coeficiente do y seja positivo. Então, eu vou pegar o oposto do que eu tenho do lado esquerdo e o oposto do que eu tenho do lado direito. O oposto de menos 3y é 3y. E o oposto de 15 é menos 15. Se menos 3y é igual a 15, então 3y é igual a menos 15. Agora, dividindo por 3 os dois lados da igualdade, bom, 3y dividido por 3 é apenas y e menos 15 dividido por 3 é menos 5. Então, já determinamos aqui o valor para y e bem aqui o valor para x. Dessa maneira, já podemos escrever o conjunto solução. Dentro do conjunto solução, eu vou escrever o que a gente chama de um par ordenado. A ordem importa. Primeiro, eu escrevo o valor correspondente a x, que no caso é 2. Depois, eu escrevo o valor correspondente a y, que no caso é menos 5. Então, o conjunto solução desse sistema de equações aqui é formado pelos números 2 e menos 5. Isto é, se você substituir o x por 2 e o y por menos 5, nas duas equações, você vai ter igualdades verdadeiras. Se você precisar, verifique. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, você pode resolver esse exercício. Quais são os valores para x e y que tornam ambas as igualdades verdadeiras nesse sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta e eu vou gostar de ver. Na descrição deste vídeo aqui, eu vou deixar o conjunto solução para esse sistema de equações. Se você for membro deste canal, você vai ter acesso a um vídeo exclusivo no qual eu resolvo esse exercício detalhadamente. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!